...que sou, adorei, só pra ser eu, que é do Santíssimo, do Santo dos Santos nesta noite Eu amo, eu amo, eu amo, de tudo que sou, e eu quero te servir, só pra te adorar Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero te servir, Senhor Eu amo, eu amo, eu quero te servir, Senhor, eu quero te servir, Senhor A porta se abriu Você pode entrar nesta noite Em nome de Jesus Aleluia, aleluia Fala com Deus Fica aí Fica para Jesus Eu estou aqui na tua casa nesta noite Vai ser minha dor Vai ser minha dificuldade O inimigo cantou e pediu você De estar na casa dele durante muitos anos Quem sabe ele cantou e pediu você Desta noite, mas nesta noite Você não chegou Não chores, o teu Salvador chegou Para te dar vitória O inimigo cantou manchar as tuas vestes Para que se sentirem vergonhados Da presença dele Mas nesta noite o sangue de Jesus Te purifica de todo o pecado É o sangue de Jesus Que te limpa, te lava Te pura e te purifica Nesta noite Mas você precisa abrir o coração Para ele, porque esse amor entra no meu coração Mas... 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 Pede pra ele Mas de ti se ligou De ti Desvazia de si mesmo Mas... Mas de ti se ligou Mas... Te... Não в Tem... Mas... Mas... Mas de ti De ti E mesmo de mim mesmo E mesmo de mim E menos de mim Aleluia e menos E mesmo como você nunca fez Como jamais cantou e adorou ele Foi quem se tratava E menos de mim E a igreja é minha vida E eu te abençarei 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 Com a sua glória E todo o seu amor E todo o seu amor E eu te abençarei E ser louco é um sexo de dor Espremei Que me enlouqueça a lua Eu te dou Amarei a praia E a praia Foi a lua Por mais que eu moro Eu vou ao seu amor Infinita puridade Os céus E todos Que ele 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 Jesus se faz Aplauda Jesus nessa noite